Gente, olha esse conjunto! Que coisa mais maravilhosa que está! Ele é na linha, ó, no tricôzinho. Olha que linda essa blusa! É uma blusa que tá com um formato super bonito, ó, com gola V. Ela tem aqui, ó, a barra. Ela é mais compridinha, mas eu joguei ela pra dentro pra ficar mais fashion. O short também tá num comprimento maravilhoso com forro. Então ele é nesse tricôzinho de telinha, tá vendo? Que também tá super em alta agora. Olha que lindo que ele tá vestindo! Comprimento perfeito! Eu joguei com bota, que eu achei que ficou bem bonito, mas também dá pra usar com tênis que fica maravilhoso. Vou mostrar o rosa pra vocês, a gente tem outras cores também. Nossa, eu tô apaixonada! Esse aqui já vai direto pro meu armário. Gente, olha o rosinha! É um rosa meio bebê, meio antigo, com rosa neon junto. A combinação ficou maravilhosa! Olha que lindo! Eu coloquei de sandália pra mostrar pra vocês como ele é super versátil. Vai com tênis, vai com salto, com bota, com rasteira. Eu amei! Eu coloquei de sandália pra mostrar pra vocês.